Eu valorizo sempre o investimento, valorizo sempre o investimento privado, porque o investimento privado é que gera empregos, é que gera oportunidade. Muita gente acha que é governo que gera crescimento de PIB, não é. Quando o governo tenta fazer isso, ele faz bobagem, como aconteceu no nosso país nesses últimos anos. Quem faz crescimento de PIB é o setor privado. O papel do governo é criar ambiência, criar um bom ambiente de negócio, desburocratizar, facilitar a vida dos empreendedores. Isso é papel de governo. E o papel de governo é prover serviços, serviços educacionais, por exemplo, instruindo a nossa juventude. Então, numa hora em que o empreendimento evolui na área privada, sempre merece um olhar carinhoso do governo, um apoio, uma presença. Mas numa hora em que o país está vivendo ainda muitas incertezas como essa, tem ainda mais valor a gente ver um empreendimento como esse, voltando a funcionar, ficando de pé, gerando emprego, empregos aqui em São Mateus, gerando oportunidades aqui em São Mateus. Então, assim, é uma atitude muito boa, mas é uma atitude de quem está vendo lá na frente. É uma atitude, assim, de membros da família das corujas. As corujas a gente enxerga no escuro, né? Então, assim, o empreendedor enxerga no escuro, o empreendedor vê lá na frente e sabe de uma coisa que é importante. A crise vai passar. Toda crise passa. Essa também, que é uma crise econômica, é uma crise política, é uma crise ética, né? De graves proporções. Essa também vai passar. E quem vai estar posicionado bem lá na frente, quando a crise começar a passar, é quem preparou dentro da crise as bases para o momento da frente. Eu acho que aqui, um empreendimento como esse, um outro empreendimento que vai ser anunciado aqui, a construção aqui ao lado de um supermercado de porte nacional e depois do desenvolvimento de um shopping center aqui na região, sabe? São empreendimentos de quem está enxergando no escuro, de quem está enxergando pós-crise, as oportunidades do pós-crise. Então, assim, o governo valoriza sempre o empreendimento privado. Numa hora desafiadora como essa, a gente dá mais valor ainda para ações como essa, para ações como da Oxford, que na semana passada nós tivemos a oportunidade de vir inaugurar uma planta industrial lindíssima, moderna, com todos os cuidados ambientais, movida pelo gás produzido no Espírito Santo, gás natural produzido no Espírito Santo. E agora nós vamos ter porcelanas, capixabas, espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, porque a Oxford é uma exportadora de produtos de porcelana para o mundo e vai fazê-lo também aqui a partir de São Mateus. Diante desse cenário que pede coragem e projeto, o senhor aproveita então para incentivar os empresários do Estado a verem o mercado também dessa forma? Claro, eu tenho estimulado muito para que os empresários, os empreendedores nesse momento não fiquem na lamentação ou nas lamentações, no plural, não fiquem nas lamentações para que o empreendedor não baixe a cabeça. Meu pai, saudoso, meu pai dizia assim, olha, na crise quem fica de cabeça baixa não cuida nem da emergência da crise, nem vê as oportunidades que a crise oferece. Então assim, meu estímulo é para isso, é para todo mundo sair das lamentações, levantar a cabeça, olhar agora durante a crise as oportunidades, porque a crise vai passar. É só a gente lembrar, a crise de 29 e 30 tinha sido a maior crise que o mundo tinha vivido. A crise começou lá com a Bolsa de Nova York quebrando e depois contagiou o mundo inteiro. Até então, todos nós achávamos que a crise de 29 e 30 era a maior crise que a economia mundial tinha vivido, que a economia brasileira tinha vivido. Pois bem, a crise de 29 e 30 passou. Quanta coisa já ocorreu depois de 29 e 30? Essa que nós estamos vivendo também, que é uma crise produzida no nosso país, por erros na condição da política econômica, essa também vai passar. E quem se posiciona bem durante a travessia desse nevoeiro espesso que nós estamos atravessando, seguramente vai sair lá na frente numa condição melhor de aproveitar muitas das oportunidades que vão surgir no pós-crise. E aí eu tenho incentivado sim, tenho conversado muito com os empreendedores locais. Não está na hora de abrir mão da prudência. A prudência é sempre uma boa companhia dentro de um momento desafiador como esse, mas sem abrir mão da prudência, precisa ter o olho aberto para enxergar as coisas que vão começar a acontecer no país nos próximos anos em termos de grandes oportunidades.